Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos fazer a segunda videoaula de exemplos do assunto de energia de ligação. E agora a gente vai achar a variação de etalpia em uma reação a partir das energias de ligações dos nossos reagentes e produtos. Essa reação é a do CH₄ no estado gasoso, com 3 mol de Cl₂ no estado gasoso, formando HCCl₃ também no estado gasoso e 3 mol de HCl, tudo no estado gasoso. O que a gente quer aqui nessa reação é saber a variação de etalpia. Aí eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou representar cada uma das nossas moléculas de maneira que vocês vejam todas as ligações presentes nelas. Eu estou representando, desenhando cada uma delas na forma estrutural, que é a forma que dá para a gente ver melhor todas as ligações nos nossos reagentes e produtos. E aí o que acontece? A gente tem que saber a variação de etalpia. Para saber a variação de etalpia, a gente tem que saber a energia total que a gente deve aplicar nos nossos reagentes para quebrarmos todas as ligações aqui presentes nas moléculas. E a gente tem que saber qual é a energia que é liberada na formação de todas as ligações aqui nos nossos produtos. A energia total que é absorvida nos nossos reagentes é a seguinte, eu vou chamar de ETA, que é igual a 4 vezes a energia de ligação CH, porque aqui nessa molécula a gente tem 4 ligações CH, mais 3 vezes a energia de ligação CH e CL, porque aqui a gente tem 3 moléculas de CL₂ reagindo. E aí pegando em uma tabela, pessoal, a gente tem que o valor da energia de ligação CH é 413,4 quilojoules e a entalpia de ligação CH e CL é 242,6 quilojoules. E essa conta toda vai dar 2.381,4 quilojoules. Energia total absorvida por cada uma dessas ligações para que elas se quebrem. Agora, para saber a energia total liberada na formação de todas as ligações aqui nos nossos produtos, a gente faz 3 vezes a energia de ligação CCL, porque a gente tem 3 ligações CCL aqui no HC e CL₃, e a gente soma isso com a entalpia de ligação HC, presente aqui também nessa molécula de HC e CL₃, e soma com 3 vezes a entalpia de ligação HCL, porque aqui a gente está formando 3 mol de HCl. Da mesma maneira, vocês vão pegar em tabelas o valor da entalpia de ligação CCL, da entalpia de ligação HC e da entalpia de ligação HCL, e vocês vão obter o resultado de 2.690,4 quilojoules já fazendo a conta, o resultado final. A variação de entalpia, então, pessoal, vai ser o quê? A energia total absorvida na reação, menos a energia total liberada na formação das ligações aqui nos produtos. E essa conta toda vai dar menos 309 quilojoules, que é a nossa variação de entalpia. Repare, então, que a reação é exotérmica, porque tem variação de entalpia negativa. Bom, por hoje é só, pessoal. Obrigado. Espero que tenham gostado dessa videoaula.